Sou uma espada, só que cheguei um monte de sangue Sou meu, sou meu, sou meu, sou meu Sou meu, sou meu Sou meu, sou meu Sou meu, sou meu E sua roupa espada está vestido com o manto de sangue E seus olhos, seus olhos estão morrendo E sua roupa espada está vestido com o manto de sangue E seus olhos, seus olhos estão morrendo E sua roupa espada está vestido com o manto de sangue E seus olhos estão morrendo E sua roupa espada está vestido com o manto de sangue E seus olhos estão morrendo E ela está vestido com o manto de sangue E sob fel06 o de sangue E seus olhos estão morrendo E sua roupa espada está vestido com o manto de sangue E seus olhos estão morrendo